Ô, 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 cê tá não? Bora! Tem gravação pra fazer, deixa a ensaia e eu não gosto. Cara, eu vou com essa pra gravar com essa aqui, que eu correria hoje. Ah, por quê, cara? Tô bem pra gravar, eu não me arrumei pra gravar. Ah, vai ficar amassado, vai ficar apertadinho. Essa aí fica... Teve entrevista da entrevista mesmo. Vambora, 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 vambora. Caraca, cara. Pode tá uma rotada, cara. Cara, não tem estresse, mano. Tu vai vestir, e antes de entrar no carro, já vai tá no esquema. Tá bom? Ih, olha, desabarrotou, cara. Olha lá. Olha aí, Fera, olha o que chegou, mano. Caralho, o maior presente. Deixa eu ver. Que isso, Fera? Mas é o quê? Cara, é um presente, eu acho que é da Fórmula 1. Caralho. Jack Daniels, Old Brand. Ih, olha, cara. Cara, é da McLaren, mano. Que maneiro, olha isso. Cara, o Forre Bank já vai pra China agora comigo, ó. Tô precisando. Vou pensar que é alguma garrafinha de whisky. Cara, olha o Squeeze da McLaren. Que maneiro, né? E aqui, Jack Daniels. Presentinho. Tem mais coisa aqui atrás, hein? Ó. Carboné é irado. Olha que maneiro, cara. Cara, lembrando que eu vou pros Estados Unidos agora em janeiro, né? Tá no Cross, a lugar do McLaren. Se a McLaren também não quiser me emprestar lá na Flórida, tá aí, McLaren. Show de bola, hein? Partiu gravação. Gente, cheguei de Las Vegas. Domingo. Cheguei em casa 11 da manhã. Aí, meu bem, fui direto pra academia. Afinal de contas, ficar um dia inteiro viajando, você fica imóvel, né? Eu falei, ah, já que não tem academia nenhuma forma de me exercitar no avião, eu falei, ah, vou pra academia. Então é tudo muito corrido, né? Voltei pra casa, almocei, dormi. E hoje, segunda-feira, já começou o dia bombástico. Eu dei entrevista pra TV chinesa na parte da manhã. Tô indo gravar agora uma propaganda de pneu. E é mala arrumada toda hora, né? Eu já viajo pra São Paulo amanhã. Na sexta-feira eu já viajo pro Catar e depois pra China. Então a mala tá quase que arrumada, né? Ela não chega a estar arrumada porque eu sou todo metódico e algumas coisas. Mas, cara, você imagina essa vida corrida? Figurino. Minhas roupas tão aqui atrás, ó. E aí volta e me amassa a roupa, você prensa. Aí esses cronogramas de viagem, vocês já chegam no lugar. Já tem que trocar de roupa, evento, já chega, tem que jantar. Então não dá tempo. Então, cara, pra mim, a Insider nesse ponto é uma mão na roda. Eu acabei de botar ela lá no escritório e o nosso câmera falou, cara, bota a roupa aí e vambora. Eu falei, cara, vai dar uma rotada. A senhora, bota a roupa. Tá aqui. Ela já esticou, já ficou lisa. E outra coisa, eu tava com ar-condicionado numa temperatura bem forte porque tava calor. Cara, parece que eu tô sem blusa. Então, pra mim, pro meu dia-a-dia acelerado, fora odor, tô com meu perfuminho aqui. Eu sempre ando com dois, três perfumes. Cara, eu sou psicótico. Tu sabia que tem gente que pergunta qual é o teu perfume? Não conta não, não conta não, não conta não. Depois eu vou falar que tem vários. Cara, eu acho o seguinte. Quando Deus te dá alguma coisa, você tem que fazer por onde, fazer bem feito tudo. Então, alguém vai me dar um abraço, cara, tem que tá cheiroso. Eu não posso tá fedendo, né? Você vai falar de alguma coisa, você tem que ter uma boa fala, uma boa família. Cuidar bem da saúde. Eu acho que quando você é exemplo, por trás de grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, eu tento sempre ser responsável. Então, assim, essa camisa não dá o dor. Não amarrota. Pra mim é muito legal. Eu sempre procurei. Eu comprava roupa, né? E eu falava, cara, por que que o tecido das roupas é ruim? Eu viajo, às vezes, pego aquelas roupas de souvenir, né? Las Vegas, Dubai, Nova York, da polícia de Nova... Por que que o tecido tem que ser áspero? Cara, a gente mora num país tropical, olha o clima. Então, é muito desagradável estar com uma roupa pinicando. Eu sou muito chato com isso. Eu tava em Las Vegas agora, rodei... Cara, eu peguei uma urticária aqui na coxa. Sério, eu peguei uma urticária da fricção do tecido, uma calça nova. Eu comprei... Eu não sei se tu viu, tu deu uma cuequinha e os coches, cara. Esquece, a cuequinha da Insider, velho. Esquece, esquece. Até o meu filho... O meu filho roubou de mim a minha cueca maior que a dele, cara. E a minha mulher... A minha mulher fez a festa no site da Insider. E cueca é uma coisa muito cara. Cueca boa, né? Então, a gente tem um custo-benefício muito bom na Insider. É... Eu fico feliz porque fazer propaganda de uma coisa que realmente você gosta e acredita é muito maneiro, né? E eu sou muito chato com tecido de roupa, cara. Eu odeio estar pinicando todas as minhas roupas. Essa calça que eu tô aqui, eu vou botar da Insider, que eu nunca tive contato com a calça da Insider, acabei de receber uma. Às vezes você tem falta de tempo, às vezes você não compra, porque você não conhece, que era o meu caso. Eu não conhecia muita coisa. Quem te falou pra comprar? Ah, vira aí. Olha aí. Cara, essa aqui minha, eu fiz o teste. Cara, desculpa te cortar. Ele tem uma branca, mano, que parece que ele tá com aquele tecido dos Jackson, sabe? Porque é um branco diferente, é um branco tipo invernizado. E eu fiquei com maior ciúme. Eu falei, pô, olhei pra ele, quase que eu fiz ele tirar a blusa. Mas fala aí. Eu fiz o teste. Eu usei ela por uma semana sem lavar, mano. Mentira. Tô andando no meu carro. Tinha pra estar. Andava com o meu carro. É por isso que ele tava com a decisão. Eu tô afegado. Usei assim, vinha trabalhar, voltava pra casa, guardava e deixava num cantinho. A mesma camisa. Não tente fazer isso em casa. Não, porque assim, todo mundo do podcast fala que dura, né? Assiste o podcast. Não, porque dura. Porque dura. Modéstia é parte. Eu comprei. Eu não sou influenciador. Eu ainda não ganhei. Eu comprei. Usei. E a blusa ficou afegada. O cara foi a maior propaganda. Não, mas lá em Las Vegas eu tive um problema também. Acabaram minhas roupas pretas. Eu tinha que fazer uma gravação que demandava uma blusa preta. Cara, eu usei o dia inteiro na feira. Nesse dia eu andei acho que 14km. Cara, andei muito. Então assim, por mais que você não... Por mais que o clima tivesse a menos, você soou, né? Transpira. Dá zero. Usei cheiroso no dia seguinte. Então assim, cara, é maneiro. Mas pra você que é homem, tá assistindo o vídeo... Não, é da mulher também. Não, mas a da mulher eu não experimentei. Então, pô... Mas olha... Será que não? Qual é, pô? Olha ele. Não, mas assim, falando sério, pera. A cueca é fenômeno. A bermuda que eu ganhei lá também é fenômeno. Não dá pra usar outra coisa. Esquece. Esquece. Ainda mais em lugar quente, como o Rio de Janeiro. Esquece. 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 De coração. A blusa também. E a blusa, ela tem um tecido mais maleável. Apesar disso aqui ser uma mídia que a gente hoje representa a Insider. Cara, eu fico muito feliz em falar de coisa boa. E de coração, falando olho no olho, é coisa boa e vale a pena você comprar. Cara, Cancun. Eu já fui a muitos lugares do mundo. Mas Cancun, naquele x-carat, brother, é caro, não é barato, mas é all inclusive. E é um all inclusive de tudo bom. Eu já fui a vários hotéis all inclusive. Mas é tudo bom. É tudo primeira linha. É comida de chefe. É tudo muito legal. Vale muito a pena. Um dos lugares mais relaxantes que eu já fui no mundo. Hotel x-carat. Um bagulho que eu achei maneiro da tua viagem também. Aí já foi em Las Vegas. Aquele bagulho redondo lá. Mas fi, cara, deixa eu contar para vocês. Conta como é que é essa parada. Eu comprei um ingresso. Eu tinha comprado um, que era uma experiência com a Antem, não sei quem. É um cara de som. E comprei do Michael. Aí eu falei, ah, quer saber? Já que pode cancelar, depois eu vou ver e cancelo um. Cara, resumo da ópera. Quando eu comprei, a gente ia só para Las Vegas. A gente não ia para o México. Mas surgiu um compromisso no México. Aí eu fui do México para Los Angeles. A gente ficou uns dias que tinha compromisso também em Los Angeles. Então acabou que eu esqueci que eu tinha comprado. Resumo, perdi os dois. Perdi o Michael e perdi a experiência lá com o Antem, não sei quem. Cara, a gente ficou mega triste. Porque lá é concorrido, né? E não tinha visto, não tinha aberto o U2. Cara, depois abriu o U2. Aí, velho. Mas foi Deus. Tudo bem que perdi uma grana. Mas, cara, foi muito top. Cara, quando entrou aquela animação... Mano, é de arrepiar. Vou te falar uma das experiências mais legais da minha vida. São mais de 140 mil alto-falantes. É uma parada... Cara, dá até arrepio só de lembrar, velho. É surreal. Porque eu vivi lá e assim, queria voltar de novo. Porque eu não queria gravar. Eu gravei tanto. Eu queria ficar relaxado, sabe? Mas assim... Gente, valoriza quando a gente faz um vídeo para vocês. Porque você deixa de viver muita coisa para poder fazer o seu trabalho, entende? Então, eu deixo de relaxar às vezes. Deixo de dar uma devida atenção 100% para a minha família. Para poder fazer o meu trabalho. Então, dá um carinho porque é hard. Parece que é fácil estar filmando. Mas não é. Não é. Ali foi uma das experiências mais legais. Você vê como as coisas simples também são bacanas. No último dia... Meu filho queria comer num restaurante do Ramsey. Não sei o que é Ramsey. Ah, eu sei quem é. Ele é o... Tem um programa de TV. É. Tem um... É um chefe inglês, né? E eu falei... Filho, a ficha acabou, né? O papai já gastou muito. Vamos... Vamos dar um tempinho aí. Dólar a quase seis contos. Então, vamos no Bubba Gump. Nós fomos no Bubba Gump. E é tipo um rooftop, né? É tipo um terraço assim, que tem uma varanda. Cara, nós ficamos três horas, porque tinha uma varanda. Ligamos o aquecedor, que devia estar uns 10 graus. E a gente ficou vendo o desfile dos carros, porque acabou o SEMA. E os carros foram desfilar pela cidade. A galera foi zoar. Cara, foi muito agradável. Então assim, só pra te falar. Às vezes, o simples é muito melhor do que o mais caro. Então assim, se você não pode viajar por uma condição limitada. Se você não pode fazer isso ou aquilo. Cara, posso ser muito sincero com você? Aproveite que você pode. Aproveite o simples. O simples é tão bom também. Eu nem sempre tive essa condição. Vim de baixo. Muitos de vocês sabem que eu já morei na rua. Eu tava conversando com a minha esposa outro dia. A gente morava num quarto-sala. E, cara, a gente era mega feliz, velho. Mega feliz. A gente curtia, fazia conta. Cara, eu fui a vários restaurantes. Cara, que coisa louca. Olha aquela pedra lá, Fé. Desculpa aqui cortar o barco. Qual? Olha lá. Parece que vai cair uma tela em cima da outra. Olha quanto. Eu passo aqui várias vezes e nunca vi isso, ó. Louco aquilo, hein? É, velho. Tem coragem de morar ali embaixo, Fé? Parece que vai empurrãozinho. Olha lá. Filma. Filma lá. Bota um zumzão lá. Mano, e tem várias. Olha que louco, cara. Tem que vir um cara entendido da área. Cara, eu acabei de perder a entrada, né? Ah, não. É aqui mesmo. É aqui mesmo, tá certo? Então... Então a gente morava num conjugado. A gente saía pra fazer conta, sabe? Eu não podia ir num restaurante sem a gente saber. Meu filho foi com a gente agora. A gente tinha que ver quanto que era o cadáver, porque a gente não ia ter dinheiro pra pagar a conta. Graças a Deus, hoje a gente pode entrar num restaurante. É... Nem todos, né? Mas a gente pode entrar em grande parte de um restaurante e não fazer conta. Cara, isso é muito bom. Eu cansei de, passando necessidade, comer Doritos dos outros cheio de cheddar e chili. Lembra que nas lojas de conveniência tinha... Porque eu tinha fome, porque eu não almoçava, cara. A minha única comida do dia era a sopa da escola pública que eu comia e o Doritos com cheddar e chili. Então... E eu era muito feliz, tá, gente? Coração. Então não importa. Se você não pode, não fica com inveja, não. Deixa Deus agir na tua vida e, ó... Com o que você tem, seja feliz. Pare de reclamar. Não reclama. Viva. Mano, agora é sério. Presentão de Black Friday. Já compra pro Natal. Não tem aquele... Aquela brincadeira... Meias e cuecas. Quando você ganha meias e cuecas, aquele negócio... Pô, ganhei uma cueca, uma meia... Mas você foi a meia cueca da Insider. Meu irmão, falando de sério. Sempre que você vestir lá a tanguinha, você vai lembrar sempre do coleguinha que te deu. Porque é bom demais. Se o cara nunca usou uma Insiderzinha aqui de cuequinha, meu amigo, quando você der, cuidado. O cara vai se apaixonar pelo produto, então compra. O cupom é FELIPEFERA, BF de Black Friday. Vou repetir. FELIPEFERA, BF de Black Friday. Compra. Dá de presente. Natal. Compra pra todo mundo. Não tem eu. Você vai falar, irmão, tô te dando a cueca de Natal umas vestes. O que você vai lembrar de mim, mano? Que perigo, hein, fera? Lá é ele, hein? Mas na boa, vale a pena porque gostosão. Tanto a blusa, a calça, a bermuda, é experiência. Eu gosto de dar presente que as pessoas lembram de mim. Presente bom como esse é pra lembrar de você. Black Friday, aproveita e compra logo pra todo mundo. Natal, Ano Novo, sei lá. Compra pro Carnaval. Mas o cupom dá quantos porcento? O cupom da KINDY. Repete, vai lá, jornalista, por favor. Nossa, super jornalista. De 15% e ele é cumulativo no mês de novembro. Então pode atingir até 40%. Que isso, fera? Vestiu, papai? Fera, Filipe Fera, agora usa óculos. O médico tava me explicando, cara, que depois dos 40, a musculatura do olho vai deteriorando. E eu já, pô, vamos fazer uma cirurgia, não sei o quê. Ele falou, não, mano, bota uma coisa na tua cabeça. Tu tá ficando velho. Eu falei, poxa, meu Deus. Então vamos lá, a versão óculos do Fera aí. Ih, o Clark Kent. Que isso, fera? Eu falo de carro, falo de carro elétrico, começando o óculos. Será que é boa, Edinho? Vai fazer o óculos do Fera? Caraca, já pensou, né? Super. O Clark Kent, meu irmão, tá maluco? Vamos lá. Vamos lá, vamos ler, né? Agora eu consigo. É, até o fera mete a mão, ó. Aqui no Telo não. Aqui no Telo. Vamos lá. Tchau, tchau.